Oi pessoal, tudo bem? Hoje é sábado e a gente vai fazer um passeio totalmente diferente. Pela primeira vez a gente vai fazer um passeio fora de Vancouver. A gente vai numa cidadezinha que é bem próxima daqui, que chama Squamish. Então ela fica uns 40 minutos de Vancouver, então a gente precisa alugar carro. Então a gente tá indo agora fazer exatamente isso, que é pegar o carro. São agora 9 horas da manhã, então a gente tá indo lá pegar o carro e depois eu mostro pra vocês e falo um pouquinho mais do que vai ser a viagem. Finalmente pegamos o carro, foi assim um pouco demoradinho o serviço aqui, a gente ficou tipo uma hora basicamente pra ver a coisa do carro, deu umas enroladas ali, mas deu tudo certo, a gente ainda conseguiu um carro um pouquinho maior, né, porque o Pedro é um pouco grande que ele tá com a gente também. O carro que a gente tinha alugado inicialmente era muito pequeno, então ele conseguiu fazer um upgrade pra gente sem custo adicional, mas é isso, agora a gente tá indo, já são 10 horas agora da manhã, como vocês viram, passou um tempo, então é enrolada, mas vamos começar a viagem, acho que a gente vai passar num lugar pra tomar café da manhã. Paramos aqui no McDonald's pra tomar um cafezinho da manhã, eu peguei um hash brown e o Matheus pegou um, ah, aquele santinho de café da manhã deles, que é de bacon, ovo e queijo, sei lá. Tá, morradinho. E obviamente, uma coquinha, né? Bom, agora já devidamente alimentados, a gente já passou aqui pra North Vancouver, então aqui onde a gente pegou o McDonald's é em North Vancouver, que é um pedaço que a gente não tinha vindo ainda, é super, tem cara de tipo, interior aqui, sabe? É super legal, e vamos começar a seguir viagem, então, são uns 40 e poucos minutos até chegar. Então, onde a gente tá indo, que é o City Sky, City Sky são várias coisas, na verdade, o nome da rodovia, como eu falei, chama City Sky, que é uma das rodovias mais bonitas do mundo, e daí City Sky também chama o lugar que a gente vai, que fica pertinho da cidade de Squamish. Eu acho que é até um pouquinho antes da cidade, é no meio da rodovia mesmo, mas então lá o passeio, né, você primeiro, você pega uma gôndola, que é como se fosse o bondinho do pão de açúcar, né, de janeiro, que você paga pra pegar na gôndola, que te leva, né, lá de baixo, pra em cima de uma montanha. E daí a partir, né, depois que você chega em cima da montanha, aí você tem muita atividade pra fazer lá. Tem um monte de trilha diferente, tem uma ponte suspensa super bacana, tem uma parte com vários restaurantes, assim, eu acho que tem uns quatro restaurantes diferentes lá em cima, tem hiking, tem escalada, tem tipo muita, muita atividade mesmo. Esse passeio, ele custa, na verdade, tudo que você faz lá em cima é, né, de graça, você não paga, o que você paga é pra subir na gôndola, então você paga por pessoa, a gente pagou 50 dólares por pessoa, não é muito barato, mas a gente tinha visto umas semanas antes de comprar e tava 32 dólares, então eu não sei por que que eles acabaram subindo o preço, eu acho que agora, como começou a ver o mesmo, que a vista fica mais bonita ainda, né, e o pessoal faz mais essas coisas ao ar livre, eu acho que eles devem ter subido um pouquinho o preço. Mas antes de chegar lá no City Sky mesmo, a gente vai parar numa cachoeira, que tem que ir, tipo, bem pertinho de lá, eu acho que tá, tipo, 15 minutos antes de chegar, que, se eu não me engano, é a segunda cachoeira mais alta aqui de BC, então a gente tá indo pra lá agora e eu mostro pra vocês quando a gente chegar. Tchau, tchau. Gente, olha isso. Ela é muito alta, eu acho que não dá pra ver direito, vou tentar dar uma fechada no sol aqui, pra vocês conseguem ver melhor. Ela é muito alta, eu acho que não dá pra ter essa noção. A gente choveu mais um pouquinho aqui pra ter uma vista mais de perto de cima da cachoeira e vale a pena, hein? agora a gente tá indo lá pra City Sky Gondola, pra base dela, né, pra pegar ela e subir lá em cima da montanha. Tô meio cansada, porque é tudo subida. A gente descobriu que a gente consegue ir por dentro do parque aqui mesmo, a gente não precisa sair do parque. é uma caminhada de uns 15 minutinhos aqui da cachoeira até chegar lá na base da Gondola. A gente chegou aqui no lugar da Gondola. aqui tem outro estacionamento, que é maior até no caso, a gente já tá vindo aqui, mas então agora a gente vai pegar nossos ingressos e subir. E daí é lá em cima que tem restaurante, trilha e todas as atividades. tem também como você subir por trilha, lá pra cima. Tchau. 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 Depois de quase 10 minutos na Gondola, chegamos aqui em cima. a Gondola é muito alto, eu não sei se dá pra ter essa noção quando a gente filma daqui, mas é assim, é muito, muito, muito alto. A gente tá no pico daquela montanha, quase, né, no pico, e as montanhas com neve estão aqui na nossa frente. E é isso, agora vamos dar uma volta aqui e dar uma explorada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui tem mais um deckzinho e ali é a entrada da ponte que vai até lá no outro lado ali do... Chega ali até naquela outra, no outro deck que é onde tem um restaurante. Realmente é muito bonito aqui, mas dá um pouco de visão porque a ponte, tipo, balança bastante. Mas ela é bem... ela é bem... bem segura, né? Obviamente. Depois da emoção da ponte... A gente parou aqui pra comer na... naquele lugarzinho mesmo que a gente passou. Lá em cima é onde a gôndola chega, né? Daí a gente deu a volta aqui. Ali é aquela primeira trilha que a gente foi, a panorama. E pra lá... uh! Pra lá é... é aquela micro trilhinha de 5 minutos, nem isso, que chega na ponte. Então daí a gente parou aqui, que tem essas mesas aqui com o guarda-sol, que tá um sol infernal. Agora são 2 horas da tarde, é quando começa a pegar o sol. Como a gente tá mais alto, né? Então, tipo, o sol tá torrando aqui. Aqui em cima você tem dois lugares principais, assim, pra poder comer. Tem um restaurante ali em cima, que bem quando você sai da gôndola você já consegue entrar nele. Ou quando você termina de passar pela ponte suspensa, você... Aquele deck que a gente chega, o restaurante tá ali do lado. Que é um restaurante-restaurante mesmo, né? Que você senta, garçom e tal. Ou onde a gente tá agora, né? Que são essas mesinhas aqui, que tem várias mesinhas espalhadas aqui nesse pátio. E daí tem um lugar de cerveja aqui na frente, uma barraquinha com cervejas. E lá no fundo, que é onde os meninos estão esperando a comida, tem uma barraquinha pra você pedir comida. E tem várias coisas. Pelo que a gente ouviu das pessoas comendo, assim, é... Tem uma cara muito gostosa. Tô ansiosa aqui esperando eles chegarem com a comida. Tá meio demoradinho, já faz uns, sei lá, deve fazer uns 15, 20 minutinhos que eu tô aqui esperando. Mas acho que vai valer a pena. Eu vou tentar depois filmar um pouco melhor o mapa que tem ali. Que eu acho que eu filmei, tinha gente na frente. Não vai dar muito pra ver. Vou tentar filmar de novo. Tem muita trilha pra fazer aqui. De todos os níveis de dificuldade diferentes. Até agora a gente só fez a Panorama Trail, né? Que é bem facinho. Acho que foi, sei lá, uma meia hora pra chegar lá naquele deckzinho. E a caminhadinha rapidinha até a ponte, que é uma das atrações... Das maiores atrações aqui, né? Essa ponte suspensa. E depois que a gente comer, a gente vai dar novamente um tempinho. E vamos provavelmente procurar mais uma trilha pra gente fazer. Algo que não seja muito difícil, né? Porque a gente não veio aqui super esportistas, assim, preparados, né? Gente, chegou a comida aqui. Olha isso. A gente pediu puccine. Pela primeira vez eu vou comer. Eu e o Matheus ainda não comemos aqui. É a única comida que é típica aqui do Canadá. Ela, na verdade, é de Quebec, né? Que é lá do outro lado do país. Mas é a única comida que é meio típica daqui. E daí a gente pegou cada um, pegou um lanche. Esse meu lanche é de frango. Gente, tá com uma cara muito boa. E o dos meninos é de o quê? Porco. De porco. Não sei o que trata. É porco desfiado. Porco desfiado, é. Então vamos comer. E aí A gente tá dando umas voltas aqui em umas trilhas que a gente vai achando um caminho a gente vai entrando, a gente tá aqui faz um século que a gente não encontrou outro ser humano, então assim, não sei se daqui a pouco vai aparecer um urso aqui do nada. O Pedro enfiou a gente numa trilha, que agora é só pedra e subida. Eu já estou descabelada. Suane e a sovaca. E a gente não chega em nenhum lugar. Bom, a gente não para de andar, mas ao mesmo tempo a gente não chega a lugar nenhum. Aqui não tem internet para a gente conseguir ver no Google Maps ou alguma coisa assim a trilha certa. Então acho que a gente vai voltar, porque a gente já tá andando faz mais de uma hora e não aguentamos mais. O Pedro aguenta ainda, né? Pessoal sobrevivência. A gente já tá aqui na gôndola descendo. Ah, vou dar uma cansadinha nesse fim, mas foi muito legal. Vale muito a pena vir para cá. Tem várias coisas muito legais, várias vistas incríveis aqui. Tipo, sobe muito, é muito em cima da montanha. Para quem gosta de esporte, gosta de trilha, essas coisas, isso aqui então é um paraíso. Tem inúmeras trilhas para fazer ali, mas ao mesmo tempo também é um programa que dá super para fazer em família. Gente, muita criança. Bota só no oi para o pessoal da gôndola do lado. É, dá para fazer um super passeio de família, tem até um porquinho para criança ali. Mas é isso, morremos. Agora já são 4h50. A gente chegou aqui umas 11 e pouco, né? E agora então vamos descer, fazer aquela trilha de volta até a cachoeira. E pegar o carro e vamos embora. Olha a cara desacabada da pessoa. Saímos de casa às 9 e pouco da manhã, voltamos às 9 da noite. Acho que já comentei mais cedo, né? Mas vale muito a pena esse passeio que a gente fez no City Sky. A gente gostou bastante. Se você, tipo, morar aqui por perto, tiver aqui, né, por Vancouver e região, vá que vale muito a pena. É super pertinho. E para quem não tá aqui, coloquem o City Sky numa viagem futura que vocês vierem para cá, porque é super legal. Vistas maravilhosas. Eu nem sei, assim, se a câmera do celular consegue capturar, assim, ou quão é bonito lá. É tudo, gente. Todo lugar que você olha é maravilhoso. Eu vou encerrando o vídeo por aqui então. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a gente nessa nossa primeira viagem também fora de Vancouver. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!